Bom, rapaziada, recentemente eu fui desafiado aqui no Pixelmon Bom, galera, eu acho que tem alguém fazendo umas peripécias aqui na minha casa Tem um R, mano Um R de Ro... Roger Rola É, meu Pokémon brabo Mas vamos ver aqui que eu tenho que pegar umas Lucky Block... Ah, mano... KKKKK Trollado pelo Talman Rocket E aí, Crazy? Cara, o que você tá fazendo na minha casa, mano? É, mano, mas trollagem que você... E agora? Eu vou sair da minha casa, tipo... Você não pensou assim numa forma assim de trollar, não? Mano, eu fiquei sabendo, alguém me falou que você tem meus Pokémon que voam Nossa! Então, você tá vendo o que acontece se eu tentar voar, mano? Não, não, não... Nossa, consegui É, que pior que eu tinha agora trollar a casa, é? Mas eu quero te desafiar Te desafiar Meu amigo Herbert disse que você tá forte, pá, 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 tá vagantão Eu quero 3v3, eu e você Nossa, fechou, quando isso? Ah, pode ser amanhã, já que eu tô com pena de você, toma esses perral Tenta evoluir esses Pokémon, porque... Eu acho que você vai estar muito fracinho pra mim, tá ligado? Desse jeito mesmo? Desse jeitão mesmo E eu vou aproveitar esse momento que eu fui desafiado e vou fazer um desafio Hoje eu vou lutar contra o Tauan usando apenas Pokémon que a roleta escolher pra mim E isso daqui vai ser um desafio muito divertido Que vai ser uma batalha 3 contra 3 Ou seja, vai ser muito difícil E o primeiro tipo de Pokémon que eu vou pegar é Pseudo Lendário E nessa roleta tem o Dragapult, Garchomp, Salamence, Metagross, Arcanine e o Gudra Tá, eu só não quero pegar o Gudra porque ele é muito difícil de se upar Então qualquer outro que eu pegar tá tudo bem Vamos girar a roleta e vamos ver qual vai ser a minha sorte Que por favor, meu Pokémon fácil e forte Ai, quase peguei o Gudra, mas caiu o Dragapult O Dragapult já é ele evoluído Então eu tenho que pegar meio que as semis evoluções dele Eu acho que é assim que se fala E a primeira versão do Dragapult é um Drap O Drap nasce em Savana Então antes eu vou ter que fazer alguma coisinha Eu quero tá fazendo essa Natural Compress Eu vou quebrar as árvores pra ver se caem as mudas, né Até porque eu preciso de muda E agora tem que ter a sorte de pegar algumas mudas Que no caso eu já peguei uma Agora falta 3 Espero que aqui dessas árvores caia mais 3 Boa, falta 2 Falta só mais uma E prontinho, consegui pegar a última Agora eu vou ver se algum participante tem ferro ou redstone pra me emprestar Tá, o Valt tem ferro e redstone, perfeito Então o pagamento, vou deixar um pack de Pokébola aqui pra ele Eu vou fazer aqui a bússola E agora eu vou fazer a Compress Fiz aqui, perfeito Agora eu clico com o botão direito e escrevo Savana E essa bússola vai ficar sempre apontando pra Savana mais próxima Ou seja, isso daqui vai ser muito fácil de eu conseguir achar os biomas e os Pokémon que eu quero Bom, rapaziada, eu já tô conseguindo ver a Savana Porém eu vou ter que esperar ficar de noite, né Até porque esse Pokémon só nasce de noite Porém não vai ser uma tarefa tão difícil Até porque o Drapa, ele é um Pokémon apenas raro Só fica difícil capturar ou encontrar um Pokémon se ele for ultra raro Mas como ele não é ultra raro, eu acho que vai ser uma tarefa um pouco mais fácil Bom, já tá começando a ficar de noite Achei Ele tá ali na frente Achei Meu Deus Tá, deixa eu ver o nível dele 42 42 Eu não sei se ele aguenta algum ataque, galera Tá, eu vou tentar dar uns ataques com o Pokémon level mais baixo Ó, eu vou usar os sínteses aqui primeiro Boa E agora vamos lá Razor Leaf Só pra dar um daninho Beleza, o ataque do tipo fantasma agora Tá, tá ótimo Vamos lá Ah, ele é tipo fantasma Não vai tomar ataque físico Boa, tomou, tomou, tomou Nossa, beleza Ele tá com pouca vida Eu vou tentar pegar ele na Luxury Ball, galera Porque eu tenho muita Luxury Ball Se ele ficar na Luxury Ball vai ser perfeito Ai, de primeira Boa, galera Mas conseguimos pegar o primeiro Pokémon E agora o próximo Pokémon que eu vou pegar vai ser Mítico Porém tem um problema Porque os Pokémon Míticos são mais raros do que o lendário E aqui tem o Keldum, Meloeta, Zero Hora, Manap, Die Cry e Victine Vamos virar a roleta e vamos ver qual vai ser o Pokémon Mítico que eu tenho que pegar E por favor, não venha a Die Cry que é muito difícil E o Victine, cara Ele é muito fraco Mas eu acho que é o meu dia de sorte Porque o Victine nasce aqui nesse bioma Ele nasce em Savana E ele tá com 100% de chance de spawn Ou seja, em 14 ou 15 minutos é 100% de certeza que o Victine vai nascer Olha que coisa boa Então acho que eu tive uma sorte e um azar ao mesmo tempo Só vai ter que esperar esse Victine nascer Por enquanto eu vou ficar aqui upando meus Pokémon Pra ver se meu Drap evolui Rapaziada, nasceu um Victine Tá, eu só tenho que encontrar ele O problema é que o Victine ele é muito pequenininho E eu não tô conseguindo ver esse cara no minimap E eu tô tentando olhar aqui pelo minimapa pra ver se eu acho esse serzinho Eu acho que eu só vou encontrar ele voando Beleza, Victine? Por favor, que seja por aqui Achei, achei! Olha o tamanzinho dele, galera Olha como ele é pequenininho, cara Tá, eu vou jogar aqui meu Alakazam pra cima do Victine Mesmo ele sendo nível menor Porque eu acho que o Alakazam consegue dar um daninho pra eu começar a jogar Pokébola Pronto, entrei em batalha Tá, Calma e Mind Beleza, bufei meu Alakazam E agora eu vou usar o Psique Vamos lá Boa, deu um dano legal Ai, tomei Nossa! Olha o Victine! Meu Deus! Tá, vou dar só mais um dano Boa Tá, pode acertar aí Agora eu vou colocar aqui o meu Zacian Só porque ele vai tancar bastante ataque E já vou começar a jogar as Ultra Ball, galera Eu acho que como o Victine não é um Pokémon tão forte Eu consigo pegar ele rápido Ele não é tão forte Mas você tem noção Que ele quase deu um unhit no meu Zacian E ele é 10 níveis mais abaixo Ele tirou mais de 100 de dano do meu Zacian Meu Deus, a da 3 desse Victine deve tá muito boa Eu preciso pegar esse Pokémon agora Victine está com 7% de vida, cara Por favor, entra na Pokébola Ai, Victine Calma aí, eu vou salvar a vida dele Eu vou salvar a vida dele Vou sair da batalha Puro meus Pokémon E agora quando eu voltar na batalha A vida dele vai tá cheia Mano, eu sou um gênio, galera Eu sou literalmente um gênio do Pokémon Não tem como Mil milhão de anos depois Peguei, peguei Nossa, eu peguei jogando, galera Eu só joguei por jogar Nossa, que sorte Deixa eu ver esse Victine aqui, cara É, galera Ele tem os stats bem altos E os moves dele são bem bons também Meu Deus Agora eu sei porque esse Pokémon tava me dando trabalho E o segundo Pokémon da minha listinha foi capturado E o meu último Pokémon não poderia ser diferente Porque vai ser um Pokémon lendário E aqui nessa roleta tem o Kyogre Raikwaza Tapu Koko Suikune Latios ou Latias E Groudon Cara, eu quero muito pegar o Raikwaza E se eu pegar o Raikwaza vai ser uma mentira Mas vamos girar aqui essa roleta E espero que venha um Pokémon bom Na real, todos esses aqui são bons, galera E veio o Latios ou Latias Legal É um Pokémon que eu gosto muito de treinar Pô, então agora eu vou ter que ir lá pro oceano E é óbvio que eu vou voando em cima do meu Ivettel Ah, mentira É que já tem um oceano aqui na frente, galera Pô, eu andei só alguns passos E já encontrei algum oceano Porém tá de noite E esse Pokémon só nasce de dia Então eu vou ter que esperar ficar de dia Eu vou aproveitar e vou fazendo umas Rages É claro, eu não sou bobo E é óbvio que eu vou fazer com o Drap Pra ele evoluir, né Rapaziada, nasceu bem aqui na minha frente Meu Deus Nossa, do nada Calma aí, calma aí Eu vou ter que pegar aqui meus Pokémon Ai, ai Boa Nossa, calma Ela vai voar, ela vai fugir Não, ela não pode fugir Boa Tá, eu vou chegar lá jogando O meu Zacian Não erra Na real, eu vou jogar o Victini, galera Que tem um nível menor Tá, tem que dar só um Oh, vou deixar ela confusa Usei o Confusion E vou usar mais vezes Caramba, o meu Victini regenera a vida Do nada Que isso Que Pokémon bom Nossa Do nada, galera Vou até usar um ataque de fogo aqui agora Boa, tá tirando um dano legal Vamos de Flame Charge Ai, o medo de dar muito dano Tá, e vou deixar confuso mais uma vez Dá pra usar mais algumas vezes, na real, né Só mais uma, eu acho Na real, já vou começar a jogar Pokébola Porque a Latias tá pegando fogo Então ela vai tomando dano no natural O ruim é que eu não consigo ver a Pokébola girando Já pensou a peca de primeira? Ah, não Isso aí ia ser um sonho, né Não tem como Ufa, finalmente 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 Eu gastei um pack de Pokébola com esse Pokémon Nossa, tem que ser o melhor do mundo Rapaziada, não é nem zoeira Eu vou até pedir pro editor deixar o tamanho desse vídeo pra vocês Tem mais de uma hora que eu tô aqui Por conta dessa Latias Infeliz Inferno, cara Eu não aguento mais Beleza, se liga aqui, ó 28 minutos 29 pra ser mais exato Só a parte da Latias Isso aqui só é a parte da Latias, ok Desde quando ele começa a procurar ela Quando ele acha e termina de capturar Aqui, como vocês podem ver aqui Ele tá falando com vocês, né Pra eu colocar aqui o take Que aqui no início é literalmente quando ele acha o bioma do oceano Então sim, rapaziada Essa parte aqui da Latias tem exatamente 29 minutos sozinho ainda E tem ele capturando outro Pokémon Então tudo junto dá mais de uma hora E agora ainda falta evoluir Esse trap pra Dragapult Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu nunca mais quero ver pixel bom na minha vida E esse bichinho aqui que é o inimigo do XP, galera Evolui no nível 50 Então acho que vai ser um pouco fácil Galera, o meu Drip Ele tá no nível 49 Ele evolui no 50 Então é óbvio que eu vou dar uma Harry King pra ele Pra ele evoluir de uma vez só E desse jeito eu não vou ter o trabalho de ganhar mais um nível, tá ligado? Ou level, sei lá Só vou deixar ele evoluir E olha isso que Pokémon bonito Também ganhei um ataque legal E agora pra ele virar Dragapult Ele precisa chegar no nível 60 E como eu queria evoluir o mais rápido possível Porque fazia mais de duas horas que eu já tava jogando Pixelmon Eu comecei a batalhar com os Pokémon mais fortes que eu encontrava pela frente Pra desse jeito eu ganhar mais nível Prontinho, rapaziada Nível 60 E finalmente ele vai virar Dragapult Demorou muito, muito, muito tempo Mas eu consegui E eu espero que do fundo do meu coração esse time derrote Talman Senão eu vou ficar muito triste, cara Tipo, muito mesmo E ganhei um ataque bem ruim Vou até jogar fora E agora, meu parceiro Dragapult E vamos lá mudar os seus ataques Na real, mudar os ataques de todos os Pokémon que eu vou usar Que devem dar uns ataques bem ruizinhos Tá, aqui no spawn tem o move realinear Vamos ver os ataques que eu... Oh, pai, é óbvio que eu vou colocar esse E eu acho que não tem mais nenhum outro ataque que seja tão bom É, tá ótimo Posso colocar esse No Vem que tirinha eu vou colocar esse E na Latias eu vou ter que mudar até que bastante ataque Pronto, eu acho que desse jeito tá perfeito E agora eu posso ir lá na batalha contra o meu amigo Talman Que já tá me esperando ali na frente Oi, equipe Rocket Você tá pronto aí pra batalha? Peguei, mano, de boa É... Eu tô pronto, né? É, eu demorei um tempinho, mas eu tô pronto também Então, bora lá Só três, né? É, com o inicial ou sem? Com o inicial não, sem o inicial Peguei três... Fui atrás de três Pokémon só pra fazer essa luta, cara Então, bora lá, só contar Então vai Um, dois, três Joguei o meu primeiro Eita Joga aí o seu, que é maior Tá, o seu Pokémon provavelmente é do tipo dragão, né, cara? Vamos ver se eu consigo deixar ele confuso Esse Victini deu um trabalho de pegar Beleza, ficou confuso Você demorou um pouquinho mesmo Um pouquinho? Demorei muito Tá até confuso você atacou? Meu Deus Ah, é legal Usei um ataque e não dá dana Esqueci desse detalhe Tá, mas não tem problema não Vamos lá, Dragapult Boa Não, não, tá ótimo Tá ótimo Minha equipe, eu acho que está pronta Beleza Buffei Vamos Ah, usei um ataque errado Tá, mas talvez esse daqui seja bom Vamos lá Phantom Force Vamos Boa Ah, como não pegou o Phantom Force Mas tá suave Uma lá, tia Aham Vai, fica confuso, por favor Só que seu Pokémon acho que era do tipo Dark Não tinha como Dark ganha de físico Eita, minha equipe É, tá Minha equipe era muito ruim Deixa eu ver qual equipe você estava aí Ah, não Ah, tá Oh, eu acho que é minha equipe principal Ganha, hein Quer fazer essa xinxa? Deixa eu tentar jogar com minha equipe principal Não, você que sabe Ah, bora seis Seis, demorou Vou jogar aqui então minha equipe Pode então Deixa eu colocar só aqui Nossa, eu tô vendo só os Pokémon nível 100 aí Desse louco aí Não, o máximo que eu tenho é o Bistarão Só demorou Já comecei com a Lakazan Que já ia ser o que ia começar mesmo Beleza, Lakazan Vamos fazer isso Acho que você derrota, hein Uh, não derrota Não vai dar Você ataque muito rápido Tá, mas não tem problema não É que é movimento Z, né É movimento Z? Ah, não sabia Tá, mas eu acho que agora Do lado da casa do Rhinos Ah, isso é complicado Vai, tipo fada, mano Tem que ir numa só, cara Galera, meu jogo travou Travou meu jogo Travou meu jogo É isso Morreu Morreu Pixelmon Morreu Graças a Deus Tchau Tchau